Música Conheça Anjos Colchões aqui em Humoarama Colchões e sofás exclusivos que surpreendem pela qualidade e sofisticação Tudo com condições especiais e ótimo custo e benefício Na Avenida Paraná, 4804 Anjos Colchões Pra quem ama dormir bem Música Uma equipe de policiais militares de Humoarama Após um trabalho preventivo realizado no conjunto habitacional Sonho Meu Se deslocavam para continuar este trabalho em outro bairro da cidade Quando suspeitaram de um veículo Vectra e um caminhão Que de maneira repentina acessaram o bairro Irani Diante da suspeita, o automóvel foi abordado Bom, a equipe patrulhava o bairro Sonho Meu Quando estava saindo ali do bairro E visualizou um caminhão, um baú grande Sendo praticamente escoltado por um Vectra Prata A equipe achou estranho ele ter entrado no bairro vizinho E tentou realizar a abordagem ao caminhão Porém só o Vectra Prata que parou de imediato Foi então pedido apoio para uma outra equipe da Polícia Militar E quando a outra equipe compareceu ao local Foi feita a abordagem desse caminhão Na porta de um barracão, de uma garagem no bairro O indivíduo logo de cara já se mostrou muito nervoso Andando de um lado para o outro Começou a gaguejar Dar informação diferente da que o pessoal do Vectra Prata tinha dado A princípio ele falou que estaria vindo de Paranaguá Carregando carne E depois que a equipe abordou os outros dois condutores do Vectra Ele falou que estaria carregando cigarro da cidade de São Paulo Foi feita essa abordagem Foi perguntado a ele por que ele ainda não teria entrado dentro do barracão Já que a equipe anterior teria abordado só o Vectra Ele ficou ali uns 10, 15 minutos para poder entrar no barracão Até a chegada do apoio Foi perguntado isso e ele realmente ficou muito nervoso E confessou que carregava cigarro do Paraguai Que transportava esse cigarro de Toledo até São Paulo No veículo nada de ilícito foi encontrado Nem tão pouco com os dois ocupantes Uma outra equipe de policiais abordou o caminhão Que estava vazio E o seu condutor afirmou que teria descarregado Uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai No estado de São Paulo E acreditando que seria preso pelo crime de contrabando Ofereceu uma quantia em dinheiro para os policiais militares o liberar O alarme de um dos caminhões lá dentro começou a disparar E um cidadão ali da Inviolável, da empresa de segurança Compareceu até o local e tinha a chave lá do barracão No momento que a equipe adentrou e começou a fazer as buscas Nesse exato momento o indivíduo Ele novamente se mostrou muito nervoso E ofereceu uma quantia em dinheiro para a equipe liberar ele da abordagem Segundo ele não queria que o nome dele ficasse fechado aí Tendo confessado que carrega cigarro contrabandeado do Paraguai A equipe de pronto já deu voz de prisão a ele Foi até o caminhão e contou a quantia em dinheiro que ele tinha oferecido na frente dele Tem câmeras no local também para comprovar a estação da equipe Foi contado então R$ 4.720 que ele ofereceu à equipe Feitas as buscas lá no barracão E o proprietário já comparecendo lá ao local Auxiliou a equipe, auxiliou muito Deixou olhar todos os caminhões que estavam lá Todos vazios, sem nenhum outro ilícito Indivíduo encaminhado aqui até a sétima SDP por corrupção ativa Auxiliou a equipe, auxiliou muito